Para o nosso café da manhã, hoje eu vou fazer também esse pão de queijo. Esse aqui, gente, é um baldinho na versão menor. O outro era de 4 quilos. Eu achei que demorou muito pra acabar, sabe? Agora eu vou pegar aqui, ó. Dessa vez eu vou fazer na airfryer. E vou colocar aqui nessa bandejinha pra assar. Bom dia, gente linda. Vamos começar mais um dia hoje aqui em Desceda. Tô preparando ali uma mesinha de café da manhã pra gente tomar café da manhã. Vamos lá curtir o nosso dia hoje. Hoje eu volto fazer um cafezinho da manhã, vou fazer um almoço. E vou compartilhar tudo isso com vocês. E aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês que eu tô fazendo um jogo americano também com canto mitrado, que eu amo. Olha, tá sem costura ainda, tá? É, só fiz a dobra de um centímetro pra dentro. Tá perfeito, gente. Maravilhoso. E, olha, esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá sem costura e vai dar uma desmanchada, ó. Ele é um pouquinho mais transparente esse tecido. Ele é semi impermeável. Ele não é totalmente impermeável. Por isso que ele é assim um pouquinho mais claro, né? Só que nesse aqui eu vou fazer um detalhe muito legal. Eu comprei esses detalhes aqui, ó, que é um coraçãozinho. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, eu peguei uma das chapinhas pra mostrar pra vocês. Ó, atrás ela é assim. E desse eu quero costurar aqui, bem no cantinho. Aqui eu vou fazer seis jogos americanos, repetindo o mesmo processo da chapinha aqui, o canto mitrado também, certinho. Eu tô pensando em fazer um ponto cheio. Não sei se eu faço um ponto cheio com a cor dourada ou se eu faço um canto cheio com a cor prata. Notem que esse tecido aqui, olha, dá pra ver bem essa parte aqui de dentro. Tá vendo? Ó, ele é um pouquinho mais transparente, como eu falei pra vocês. Mas porque ele tá em cima desse, desse, dessa base de corte verde. Quando ele estiver sobre a minha mesa, ele não vai dar essa diferença toda aqui. Tá vendo? Outra peça também que eu fiz e fiquei super encantada foi essa fronha aqui. Eu achei ela muito, muito linda. Olha, esse aqui é um acabamento de botão. Só que esse aqui é falso, tá? Ele abre por aqui, tá vendo? Por aqui a gente coloca a fronha e tira o botão e coloca. Esse modelo, gente, eu vi lá na casa da minha mãe. Eu vou até mostrar pra vocês. Olha, a que eu vi na casa da minha mãe foi essa aí. Eu até trouxe pra tirar a medida, né? O molde certinho. A única coisa que eu fiz na minha foi diminuir um pouquinho, cinco centímetros desse lado aqui. Porque esse lado aqui, vocês repararem, do da minha mãe, é maior do que esse lado daqui, olha. Nossa, eu achei que ficou tão bonitinha, gente. Quando eu vi ela lá na cama dela, eu falei, mãe, que fronha linda. Ela falou assim, nem lembro quem me deu. Aí eu falei assim, me dá aí que eu vou tirar o molde. Aí ela me deu, eu trouxe, já vou levar pra ela novamente. E daí eu tirei o molde pra minha. Olha que lindo que ficou. Eu fiquei encantadíssima. Quando eu fizer uma cama posta, eu vou mostrar pra vocês. Gente, ela ficou tão bem costuradinha, ó. Então, eu fiz essa aplicação aqui, ó, de ponto cheio. Tá vendo? Fiz casinha de botão. Só falta tirar a rebarba de algumas linhas, mas ficou perfeito. Olha esse ponto aqui, que maravilhoso. Então, eu fiz dos dois lados, repeti o mesmo processo, tá vendo? E não ficou lindo, gente? Nossa, eu amei. Então, eu fiz duas, tá aqui, ó. As duas que eu fiz. Outra coisa também que eu terminei por aqui, foi os guardanapos. Então, eu terminei os seis e fiz todos iguaizinhos. Olha que lindo que ficou. Nossa, ficou incrível. Aí fiz também com ponto cheio aqui, ó. E com canto também mitrado. Ficou perfeito demais. Então, eu vou terminar só aquela costurinha que eu tô mostrando pra vocês. E depois eu mostro pra vocês, então, como é que vai ficar lá. Deixa eu colocar aqui na minha gaveta, que tá meio bagunçada. E depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar o que eu tô fazendo agora, tá? Bom, gente. Como eu falei que ia mostrar pra vocês, os jogos americanos ficaram lindos. Olha, eu coloquei assim, enfileiradinho, pra vocês verem. Que coisa mais linda que ficou esses detalhes aqui com esses corações. Olha que lindo. Ó, vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Na verdade, deixa eu mostrar primeiro o acabamento. Olha só esse acabamento de perto, o ponto cheio. Perfeito. Todos eles, ó. Maravilhosos. Eu... Vamos abrir uma loja, amor. Vamos sim. Olha, ficou lindo demais. Então, como aqui é uma mesa pra seis, eu fiz seis jogos americanos. Deixa eu colocar pra cá pra vocês verem. Olha só que lindo. Ó, a minha mesa, ela tem esse tonzinho cinza, né? Então, olha, como ele é meio que transparente, ó, tá vendo? Mas, mesmo assim, ficou muito bem na mesa. Quem tem a mesa branca também vai ficar muito legal. Esse tecido, ele é semipermeável. Mas, eu e o André tava pensando em impermeabilizar ele um pouquinho mais pra proteger, né? Já que ele é branquinho assim. Como a gente tem o produtinho de impermeabilizar, então a gente vai fazer esse processo todo. Aí, eu só vou tampar esse coraçãozinho aqui, ó. Pra ele não ficar com a gomazinha, sabe? Na impermeabilização. Mas, a gente vai fazer esse processo pra manter nossos jogos sempre assim, clarinho. Gente, eu amei. Nossa! Eu tô tão feliz que deu certo e ficou bonito, né? Ficou muito, muito legal. Olha. Bom, aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né? Os guardanapos também ficaram lindos e já estão prontos. O acabamento perfeito, gente. Olha isso. Nossa, eu tô tão contente, sabe? Com essa máquina. Eu consigo costurar e fica muito, muito perfeito. Olha isso. Fica perfeito demais. Eu tô muito apaixonada. Então, eu fiz também os seis. Terminei, na verdade, né? Porque eu tinha começado antes de ir pra casa da minha mãe, né? Antes de fazer todo esse processo que a gente tá fazendo em transformação lá. Então, eu tinha feito dois e voltava a terminar os outros quatro. E agora já os seis estão prontos. Além do joguinho americano que eu acabei de fazer. E também esse... Essa fronha aqui que eu mostrei... Fronha? É fronha. E também essa fronha aqui que eu mostrei pra vocês. Ela é muito, muito linda, gente. Nossa, eu tô apaixonada. Eu tô dois dias pra fazer uma cama aposta e colocar na cama pra mostrar pra vocês como é que fica. Eu tô encantada. Então, dessa aqui eu fiz duas, né? Se eu gostar tanto assim, talvez eu faça mais uma de uma outra cor. Com o mesmo estilo de botão. Daí eu mostro pra vocês. E pra fazer o jogo americano e também essa fronha, eu usei esse tecido aqui, ó. Ainda tem um pedaço. Se eu quisesse fazer oito jogos americanos, dava pra fazer. Porque sobrou que dá pra fazer os três ainda, sabe? Mas acho que eu vou deixar pra fazer um outro projetinho. E aqui, como eu sei que vocês vão me perguntar muito sobre o botão, gente. Eu costumo comprar essas cartelinhas de botão, que são super baratinhas e são de madeira. Tem desse estilo aqui, ó. Eu poderia também ter colocado esse, né? Também ficaria muito bonito, ó. Eu acho ele super delicado, tá? E é isso, então. Olha esse acabamento, gente, de costura. Nossa, tá muito, muito, muito bonito. Ó, você que fez? Claro, mozinho, você viu eu fazendo, né? Isso, ó. Ele tá me sacaneando, gente. É muito profissa mesmo. Olha que lindo. Eu mostrei pra vocês qual foi a almofada que eu peguei lá na casa da minha mãe, né? Eu tirei desse aqui. Eu tirei o molde desse... Dessa fronha, olha. Aqui ela é aberta, igualzinho eu tinha feito lá. E aqui ela não é aberta, tá vendo? A costura aqui do botão é superficial. A minha ainda eu fiz uma casinha de botão pra ficar igual esse lado aqui. Só que aqui o botão, ele assim, ó. Meio que na horizontal. E o meu não. A minha casinha de botão eu fiz de comprido mesmo. E como eu falei pra vocês, esse lado aqui, ó. É um pouquinho maior do que esse lado de cá. Aí o meu, eu dei uma diminuída aqui pra... E tirei mais ou menos uns 5 centímetros. Que aí daí ficou mais igualzinho os dois lados, ó. Não vai sim. Não é? Ficou top? Ficou. Ficou muito top, gente. Eu tô arrasando muito na costura. Mo, eu tô gostando tanto que eu acho que eu vou te dar um presente. Vai? Vou. Sério? Opa! Tô dentro, hein? O que que é? Pode falar? Não. Não? É surpresa? Não. Ah, então tá bom. Vai ficar surpresa. Então tá bom. Gente, deixa eu guardar aqui essas coisinhas que eu fiz maravilhosas que eu vou usar pra semana e mostro pra vocês. O jogo americano também. Deixa eu tirar esse tecido aqui que sobrou. O jogo americano também. Depois eu vou fazer uma mesinha posta e mostro pra vocês como é que vai ficar lindo demais. E agora acho que vocês vão acompanhar aí a gente depois na casa da minha mãe, porque agora eu vou descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais labuta, né, gente? Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá na casa da minha mãe. A gente mostra tudo pra vocês lá, tá bom? Pro nosso almoço hoje a gente vai fazer esse frango de sobrecoxa. Ele já vem temperado. É aquele da Sadia, que a Sadia mandou pra gente. E esse aqui é muito fácil, que é do freezer pro forno. Então a gente vai preparar aqui e vai mostrar pra vocês como que vem. Ele já vem num saquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, então ele vem nesse saquinho e pede pra colocar com esse saquinho mesmo no forno. Como eu não tenho uma bandeja, né, um pirex maior, então essa parte fica pra fora, porque não dá pra botar de outro jeito. E aí quando estiver cozido, então eu mostro pra vocês, tá? Vou colocar aqui no meu forninho. Esse eles mandaram no dia das mais, mas não deu tempo de fazer, eu tô fazendo hoje. Bom, gente, depois de uma hora já ficou pronto. Ai, tá quente, eu meti o dedo aqui, olha que burrinha. Depois de uma hora ficou pronto e eles falaram pra colocar com o plástico, né? Mas olha só o que acontece com o plástico. Acho que era isso que tava num cheiro, amor, aqui, ó. Ó, queimou o plástico. Ih, eles falaram que podia botar... Eu não entendi nada. Na embalagem tava falando que era pra colocar com o plástico, ó. Eu defendo. Abri aqui após o cozimento. Agora já era. É. Então esse plástico tá ruim, Sadia? Ó, agora vocês tão escutando a da máquina que eu coloquei roupa pra lavar e secar. Que daí não precisa colocar no varal, né? Tá bonito o frango. A gente tava sentindo um cheirinho leve de queimado. A gente mais não tá queimando, né? Eu não sei se porque essa parte não tava em contato dentro da vasilha, sei lá, mas não era pra acontecer, né? Não. Ó, a gente vai provar e depois conta pra vocês, tá? Eu já fiz arroz, feijão, maionese e não fiz farofa. Então vamos almoçar. Olha, agora o André colocou pernil, ele colocou com um saquinho assim pra dentro. Pra dentro aqui. Ó. A gente tá usando a mesma vasilha, só passando uma aguinha na bandeja, né? Porque ela não tinha sujado totalmente. Então a gente vai colocar pra assaí e depois eu mostro pra vocês também. O franguinho tá aqui, olha. Até que ele tá bonito. A gente vamos almoçar agora. Vem quatro num pacotinho, né? E olha só a minha realidade. Tô aqui almoçando e fazendo o quê? Editando o vídeo pra vocês. Então o próximo vídeo que vai pra casa da minha mãe, provavelmente quando vocês estão assistindo esse vídeo, é o que eu tô falando com vocês agora, vocês já assistiram esse daqui. Se não assistiram, gente, nossa, tá muito top, tá maravilhoso. Corre pra assistir, hein? Eu vou deixar o link aqui pra vocês também. E é isso. Aqui, esse é o pernil, né? Isso. O pernil tá pronto, o André vai abrir, ó. Ele dissolve tudo. É, ele racha mesmo o plástico, ó. É, vai cair em cima do alimento. O plástico, ele fica todo craquelê, ó. Tá vendo? Tem que tirar daqui e botar em outra vazeira. É, aí tem que tirar os pedacinhos que cai. Esse é comestido, né? Não sei. Gente, enquanto eu tava editando o vídeo, olha só o que o André acabou de aprontar. Ele pegou aquela batata que a gente comprou. Não sei se eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. É uma batata calabresa. A gente comprou dois pacotinhos. E o que ele fez? Ele cozinhou a batata. Eu tô sentindo um cheirinho gostoso enquanto eu tô lá. Cara, ó. Tá bom mesmo? Pô, tá uma delícia. Aí ele fez a batata calabresa. Eu falei assim, não acredito. Você fez a batata e não me falou nada. Ele nem gravou. É experimental. Aí ele falou assim, é, pois é. Ele falou isso. Eu não sei cozinhar não. Tô tentando. Aí ele fez experimentalmente, né? Pra ver se ia dar certo. E, pelo jeito, nossa, deu super certo. Você já provou alguma? Não. Eu só sei fazer o churrasco, gente. Cara, o cheiro tá maravilhoso. Muito bom. Fiz fazer o churrasco, macarrinho assado, feijãozinho. Eu sei fazer. Essas coisas diferentes. Nossa. Eu vou provar daqui a pouco. Se tiver gostoso, ele vai ter que repetir essa batata aí pra mostrar pra vocês. Cara, o cheiro... Repete ou não repete? Repete. Cara, o cheiro tá incrível, incrível, incrível. Muito bom. Depois eu passo a receita. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu gosto de fazer. Esse alho que a gente comprou lá no Hortifruti, ele já vem descascado. Eu vou só passar uma água nele. E daí eu vou triturar ele aqui, ó, com óleo. Pode ser com óleo, com azeite, né? Com o que você tiver. Só pra deixar ele banhado assim na gordura, pra ele não estragar rápido. E eu coloco no potinho. Daí eu coloco na geladeira. Fica muito mais fácil pra ir fazendo a comida. Que na verdade, quem faz isso pra mim é o André. Só que ele descasca todo o alho. Como esse aqui já veio descascado, então, como eu já tô aqui na cozinha, eu já vou triturar. Daí eu mostro pra vocês. Então, já lavei. E aqui, ó, é só acrescentar o óleo. Não precisa botar muito, não. Uma quantidade que dá pra melar um pouquinho, sabe? Depois é só colocar a tampa. No meu caso, né, eu tenho esse mix. E ele é dessa marca aqui, ó. Eu adoro. Aqui é só apertar, ó, e vai triturar, ó. E aqui, ó, ó, tô trituradinho. Essas partes pretinhas aí, ó, é do olho do alho. O olho do alho foi ótimo, né? E ficou trituradinho, olha isso. E agora é só colocar no potinho com um pouquinho mais de óleo. E dura mais de um mês na geladeira. Maravilhoso. Só pegar assim, ó, bota na panela pra fazer comida. Nossa, isso é uma mão na roda. Aqui, olha, já triturei, já coloquei no potinho. Tanto nesse aqui também, como é que eu faço. Esse aqui eu já até fechei, já coloquei, ó. Depois que eu termino de triturar, eu coloco óleo assim por cima. No meio também eu coloco, tá? Então eu vou colocando, tipo, aqui. Aqui eu parei em três camadas. Cada uma camadinha que eu ia parando, eu colocava um pouquinho de óleo. Aí parei aqui também, coloquei um pouquinho de óleo e coloquei aqui em cima. Igual eu fiz aqui agora, tá? Então é só acrescentar o óleo e colocar na geladeira. Daí, gente, não estraga. É uma maravilha pra fazer comida. E normalmente eu encho uns dois potinhos desse aqui. E dessa vez, como eu comprei o alho já sem casca, então veio essa quantidade, eu consegui fazer um pote e mais de meio. Tá vendo? Que top. Olha o que chegou pra mim. Fazer uma esparadinha bonita, boa. Fazer uma... Posso falar? Pode. Fazer uma bebida boa, rápida. Fazer uma bebida boa, rápida boa, rápida boa. Fazer uma bebida boa, rápida boa, rápida boa, rápida boa, rápida boa, rápida boa. Essa daqui, ó. Essa máquina aqui é igual do Paula e da Pró. A gente já tava em busca dela, só que não tinha no mercado. A gente encontrou no mercado, né? Isso. É porque a gente já viu lá na casa do José Ferino, a gente sabe que é uma máquina boa, né? Boa demais. Aí a gente tava já de olho, olho, nunca tinha no site, nunca tinha no site, eu fui lá, pesquisei, pesquisei e achei no site. E aqui com uma voltagem de 110. É. A gente só tava achando, na verdade, com a voltagem de 220. E a gente não queria. Mas a gente não queria, mesmo aqui tendo. A gente queria uma 110, porque a gente pode levar pra tudo quanto é lugar, né, amor? Se precisar. Tem lugar que não tem, né? Pois é. Show de bola. Bichinha bonita, né? Bonita. Até com os lacres ali, ó. A gente vai mostrar o funcionamento pra vocês também, tá? Tem a pazinha. Ó, que bacana. Caraca. Muito top. Agora não vai ter problema com gel. Não, não vai. Sempre tem um probleminha, né? É, é verdade. Vamos mostrar o funcionamento dela? Vamos. Só vou limpar aqui, botar água. Eu vou pegar a extensão, porque a gente vai botar ela pra funcionar aqui em cima da mesa mesmo, pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? É. Que é onde tem mais iluminação, né, na sala. Então a gente gosta de filmar tudo por aqui, ó. Porque tem bastante iluminação, fica bem clarinho e agora tá de noite. A gente vai mostrar pra vocês. Eu vou pegar a extensão e já volto. Olha, veio a cestinha também, que é o gelo vem de lá e cai pra cá, ó. Ó, eu vou deixar o André gravando aí com vocês. Ele vai mostrar o funcionamento da máquina, enquanto eu vou editando o vídeo pra vocês, tá? Então vocês vão acompanhando aí. Daqui a pouco ele vai falando com vocês. Ele vai ligar. Já coloquei até a extensão ali, ó, no chão, gente. Ele vai... Ele puxou de lá, porque eu tenho que ir pra ligar. É, mas eu já tava ligada lá. E é isso, então. Vai acompanhando com ele aí que eu vou lá editar o vídeo, tá bom? Sempre leia o manual. Sempre leia o manual. Mesmo você achando que sabe, mas você não sabe. Tem que ler o manual. Sempre tem que ler. É muito importante ler o manual pra você não estragar a máquina na hora que chegar, né, qualquer equipamento e tal. Leia sempre o manual. E é isso. Você fala com eles aí? Falo sim. Então tá bom. Então agora eu vou fazer a limpeza dela, interna, ó. Aqui tá um... O pano tá úmido com um pouquinho de vinagre. A água, né, o óleo, tem vinagre pra fazer a limpeza interna. Já lavei a bandeja. É com essa solução que você limpa a máquina. Vou dar uma enxaguada no pano e fazer o processo de novo. Pano enxaguado. Só com a água agora. Passar novamente. Agora vamos ligar e botar a água. Vou colocar a água agora. Uma dica que eu dou é botar a água gelada já. Pra fazer aquele gelo bem cortado, sabe? Bonito. Botando a água. Ó. Tem um limite, tá? Tem um limite ali. Tá ligado. Botar o gelo pequeno. E... Aguardar o compressor armar. Bora lá. Daqui a pouco eu volto. O compressor já armou. Um pouquinho. Botar a canada ali. Muito bom, né? O gelo fica pronto entre 7 a 15 minutos. Bem rápido. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Olha como é que fica aqui, ó. Bem geladinho aqui, ó. A parede toda congelada. Daqui a pouco tá pronto. Vai tá saindo. Sai 9 cubos de gelos. Show de bola, né? Prontinho. Prontinho. Agora vai fazer mais. 7 minutinhos mesmo. Ah, e esse aqui é o cubo de gelo pequeno, tá? Formato pequeno. Vou fazer o grande e vou mostrar a comparação pra vocês aí. Tá bom? Valeu. Mais um gelinho pronto, ó. O outro tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora o maior. Esse é um pouquinho menor. Agora tá enchendo. E tá saindo mais gelo. Agora um pouquinho maior. Eu acho, né? Será? Será? No vídeo tá parecendo que é o mesmo tamanho, mas não é não. Tá me ajudando agora que ela tá editando o vídeo lá pra botar no canal. A diferença dá pra ver que é quase um centímetro maior do que o outro, ó. É um pouquinho. A largura é aquela mesma, né? Ah, não. É diferente também, ó. É diferente. Ó, ficou até melhor agora, ó. Show de bola. Show de bola. Gostei. Gostei. Tô botando na mão, mas eu não vou consumir esse gelo agora, tá? É, a gente não vai consumir, porque a gente não fez a lavagem na máquina, né, amor? É, eu limpei. Eu mostrei que eu limpei com vinagre. Ah, tá. Um pouquinho de água, vinagre. Tá limpo, mas eu não vou consumir esse gelo aqui agora. Ele vai descartar esse e vai colocar uma água nova, limpinha, pra gente poder consumir. Tá, beleza? Então é isso aí, ó. O modelo é esse aqui, tá? PMG. PMG 01 PI. PMG 01 PI. Top demais. PMG 01 PI. PMG 01 PI. Gostou, amor? Eu adorei, né? Top. Aí não tem briga lá mais na geladeira. Não, agora não vai ter mais briga na geladeira, porque é uma briga. Quando a gente tira o gelo da geladeira, aí um fica botando a culpa no outro. Esquece de botar água. Ih, dá um perrengue agora, ó. Tranquilão. Sete minutinhos. Eu percebi, desculpa. Percebi que sete minutinhos é um gelo pequeno e mais ou menos quinze minutos é o gelo maior. Ficou show de bola. Show de bola. Nossa. Rapidinho, muito bom. Isso aí. Tchau. Presentinho do André. Beijo. Bom, gente, a minha mãe já trocou de novo de ideia. Então, esse pé de mesa que tava aqui nesse cantinho aqui, ó, ela já tirou, colocou nesse canto. E ela quer que eu faça aqui nessa mesa também aquele vidro off-white, igual eu fiz na cozinha. Ele tava parado lá fora, né? Lá na outra casa. Então, eu vou limpar ele, vou tirar toda essa impureza. Não pode aplicar o produto com ele assim, tá? Ó, só pra vocês verem. Tem que ter bem limpinho, depois passar álcool. Aí eu vou fazer a mesma aplicação que eu fiz na cozinha e mostro pra vocês. Olha, esse pé de mesa é maravilhoso demais, gente. Eu acho ele muito, muito lindo. Então, eu acho que vai ficar incrível essa mesa aqui, aplicado vinil igual a gente fez lá. Então, bora lá. Tchau. 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 Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aplicamos o vinil. Olha como é que fica super lisinho, só que não é esse lado que vai ficar virado pra cima. Aqui a gente tem que esperar um tempo, todo esse vinil assentar de verdade, sair naquelas manchas. Mas como a gente é um pouquinho ansioso, né? Seria pra fazer isso no dia seguinte ou bem à noite, né? Como a gente não vai tá aqui, então eu vou fazer, assim que secar mais um pouquinho, eu vou aquecer toda essa borda aqui, ó, pra colar bem, vendar bem aqui, ó, e depois eu vou vir refilando. Assim essa bordinha vai ficar toda coladinha e não vai ter perigo de soltar. Então, quando eu fizer isso, daí eu vou virar pro outro lado e esse vidro aqui, ele vai ficar off-white. Daí eu mostro pra vocês, olha. Olha como que tá lisinho, perfeito, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me But this time, this time Girl, I know what's bothering me I need somebody to love, oh Nah, 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 nah Don't you see what's wrong with me I need somebody to love, oh Oh, nah, nah I don't know what I could say to convince you to hang around When you don't have to There's so much that I'm still keeping to myself Cause you don't listen, babe Cause you don't listen, babe Cause you don't listen, babe But still you got me missing you When I see you, my heart starts racing But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me But this time, this time Girl, I know what's bothering me I need somebody to love, oh Nah, 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 nah Don't you see what's wrong with me I need somebody to love, oh Oh, nah, nah God, I'm sick of this waiting You got me going crazy tonight Gente, olha só como é que ficou a prateleira Minha mãe queria essa prateleira Na verdade, a gente vai ver se depois consegue cortar mais uma A gente cortou essa E tem mais prateleiras pra colocar do lado de cá Que eu já vou mostrar pra vocês Mas como a gente não sabia se a madeira ia dar A gente cortou só uma Se sobrar mais madeira, a gente coloca mais uma Porque minha mãe quer duas, né mãe? E deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês falaram muito sobre o rejunte Esses aqui que vocês viram já isso fazendo Ele raspou todo ele Pra passar um rejunte Que é aquele de pozinho que mistura na água Mas como isso foi dando muito trabalho Por conta da poeira preta, né Que saía do rejunte Que tava na parede Então ele decidiu fazer pintando Deixa eu mostrar pra vocês agora, ó E olha só, gente Que maravilha Nem parece, né Olha Ele passou tinta à base d'água Ele passou com pincel, mãe? Passou com pincel Ele passou com pincel E depois veio limpando as rebarbas E ele falou que o resultado É muito mais fácil Porque é mais fácil de limpar Não tem aquela poeira toda De tá raspando o rejunte E como aqui o rejunte era preto Tava fazendo muita poeira preta E assim ficou bem mais fácil Então ele fez à noite Fez aqui, ó Tá vendo? Daqui pra cá É onde ele raspou E daqui onde tá mais clarinho, ó Pra cá é a tinta Mas o resultado ficou maravilhoso Eu adorei esse resultado Então eu super indico pra vocês Pintar o rejunte Então pode ser até com tinta Base d'água Porque não vai dar muita diferença não Ficou perfeito Amei A cozinha não acabou É, não acabou É, não acabou Exatamente Deixa eu mostrar pra vocês, ó Não acabou ainda A transformação aqui da cozinha Porque ainda tem esse espaço aqui, ó Que o Jailson também vai fazer ali Toda pintura Então vai tirar os móveis pra fazer isso E depois eu vou mostrar pra vocês A transformação desse lado aqui Que ainda não tá pronta, né mãe? Tá uma bagunça Tem muita coisa que a gente botou pra lá pra liberar Ele vai fazer a parte de lá E quando você chegar vai tá tudo pronto Em nome de Jesus Vai sim, vai sim Vai ficar ótimo Porque o nosso Deus, ele é fiel Fiel, isso aí Tudo para a honra e glória do Senhor Glória do Senhor Isso aí E a curta Ah, acabamos de tomar um cafezinho gostoso Agora, gente Olha, tá bagunçado Porque a gente tá tirando a mesa A gente acabou de tomar um cafezinho agora Super gostoso Trouxe ali o computador Pra liberar o vídeo pra vocês Que vocês assistiram o anterior Então eu liberei daqui da casa da minha mãe Então aqui A talocinha do café Que a gente tomou agora Ela já colocou algumas coisas ali Na prateleira Então vai ficar tudo arrumado Do jeitinho dela Porque ela que vai morar na casa Vai mexer na casa todos os dias Então tem que ser tudo do jeito dela Olha, eu posso até dar uma opinião Mas é ela que escolhe Então, olha, gente Olha que lindo Mesmo... Se você fizer, tá bem feita Ai, essa mulher é maravilhosa, né? Gente, essa cozinha não tá top demais? Tá muito maravilhosa Só de ver assim, ó Com aquela prateleirinha ali Com aquela folhinha ali, ó Caída Enquanto quiser o L, então Essa parte aqui é bom Vai ficar perfeito, né? Colocar uma iluminação ali Que ali não tem iluminação Tá muito escuro esse pedaço Foi onde eu mostrei o armário pra vocês ontem Que tá ali no cantinho O André depois vai terminar a porta Vai finalizar Gente, eu tô amando a cozinha da minha mãe Assim, ela botou o micro-ondas aqui, ó Mas essa parte aqui Talvez, né, mãe? Vá pro outro lado, né? Talvez vá pro outro lado Mas aqui tá bom pro uso dela Ela... O que ficar acessível pra ela Vai ficar Por mais que pra gente Às vezes a gente colocaria em outro lugar Mas tem que ficar acessível pra ela Tá fazendo as coisas Então, só de ver que ela já tá feliz Com a cozinha assim Nossa, que gratidão que fica Meu Deus do céu O nosso coração Presente de Deus Eu não tenho palavras Ai, meu Deus Não tenho palavras Só tenho agradecimento Primeiro a Deus Depois você e André É muito fofo, né? Porque é tão bom a gente ter Sonhos da gente Ser realizados É verdade Principalmente quando Os filhos que fazem, né? É verdade Porque essa mulher já glorificou, gente Muito, muito O que ela já glorificou Não tá na Bíblia Não, só ela glorificou Mais do que o que tá na Bíblia Deixa eu falar pra vocês Então, esse, o forro ali da cadeira A gente vai trocar depois Porque eu ainda vou escolher o tecido Vou ver aquele plástico Que coloca por cima Pra não estragar o tecido Ou vou comprar um tecido de aqua block Aquele que é a prova d'água, sabe? Aquele que é impermeável E o negócio que eu tinha colocado ali Gente, eu tirei Eu tirei porque eu achei Que assim, ó Ficou mais clean Sem nada Eu tinha botado um negócio de madeira ali Eu tirei porque assim Pra mim ficou mais clean Eu achei que ficou mais bonito, sabe? A gente só vai depois pintar as cadeiras Porque ela tá um pouquinho amarelada, né mãe? Vai deixar mais clarinho Ai, nem percebi que você tinha tirado Tirei Ai, eu tirei Que eu achei que ficou mais bonitinho sem Então, depois a gente vai dar uma pintada Pra deixar clarinho E sobre os pés da mesa Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ainda falta um ali que eu vou fazer Antes de eu ir embora hoje Eu vou fazer aquele pezinho ali Porque eu vou fazer outras coisas Inclusive, eu vou refilar agora A outra mesa Tá vendo só como é que ela ficou? Olha que linda, gente Essa mesa ficou maravilhosa É o material que a André tá usando Tá usando pra colocar as prateleiras A mesa ficou maravilhosa Com esse vidro, né? Off white Não aparece o fundo Os pés, sabe? E tá sendo tão gostoso Pra sentar aqui pra se alimentar, né mãe? Almoçar Tomar um café Gente, eu estou fazendo comida até lá do outro lado Ela tem duas cozinhas Tem uma cozinha do lado de fora Enquanto a gente tava fazendo essa obra Essa transformação toda Ela tava cozinhando do outro lado Ela falou ontem que nem feijão Ela vai fazer mais nessa cozinha Mãe, pelo amor de Deus É vida real Vai cozinhar assim na cozinha Ela falou que ela vai fazer uma fritura Eu falei, faz Ai, gente É muito gostoso Muito bom A gente sentou nessa mesa ontem Pra almoçar A gente sentiu diferença, né mãe? Muita coisa Cara, a gente sentiu diferença Que gostoso Que foi sentar assim pra almoçar Tomar um café Cara, que gostoso Muito bom Muito bom mesmo Vamos lá então pra sala Pra gente Pra copa, na verdade Pra eu refilar ali A mesa e mostrar pra vocês que lá Senão daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais escuro Vamos lá Gente, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro Revestimos a pia Que já ficou bastante claro E ali também, ó No box O André tá acertando o chuveiro Tá? Tá fazendo uma instalação ali O teto Deixa eu focar aqui Pera aí O teto tá amarelinho Então o Jair vai pintar esse teto E o azulejo daqui também Vai ficar tudo clarinho Então o banheiro vai ficar com outra aparência Depois que fizer ali Todo o rejunte clarinho Aí depois eu mostro pra vocês Também o antes e o depois Mas só de ficar assim, né? Já ficou totalmente diferente, ó A pia combinando lá com o box Aí depois Com o azulejo Depois com o rejunte clarinho Vai combinar mais ainda Eu falei pra minha mãe também Ver se ela consegue trocar o tampo do vaso, né? Porque já tem muitos anos que minha mãe tem Ele tá bom Só que ele já tá meio amarelinho, né? Pra fazer uma combinação aqui bacana E depois quando tiver tudo arrumadão aqui Eu mostro pra vocês Mas o banheiro aqui já tá ficando com outra cara Quando o teto tiver clarinho aqui Nossa! Vai ficar bem mais claro Aí vai ficar top Né, topzeira? Topzeira da galáxia Topzeira Esse pedaço de vinil que vocês estão vendo aqui, ó Não é nada, né? Porque a gente cortou Daquela janela lá, ó E colocamos aqui Só pra não perder Agora eu vou colocar na folha Foi André Agora eu vou colocar na folha novamente No liner Pra guardar E já fazer outro projeto Essa porta aqui também vai ser pintada, tá? E aqui também vai ser pintado Tudo branquinho Aí depois Na semana que vem Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o banheiro Quando o Jailson preparar Porque eu sei que minha mãe vai colocar ele Pra fazer as coisas E é isso Já chega no trabalho Ele nem toma voz Já chega no trabalho Pegando as coisas Vai até meia-noite E fazendo O amor Aí Filha, eu vou fazer só esse pedacinho Quando eu vi Ele já fez um pedaço a mais É, força de vontade, né? Muita força de vontade Muita força de vontade Porque nós estamos É... Porque você está fazendo as coisas De tão... Com tanto amor De tanto coração Bom Porque a gente tem que fazer a nossa parte também A gente tem que... É, todo mundo trabalhando um pouquinho A gente consegue chegar Nos objetivos mais rápido, né? Verdade A gente tem que fazer a nossa parte É Então bora lá, gente Refilar essa mesa aí Então agora vocês vão ver Como é que faz Tá vendo? Tá com o vinil virado pra cima A gente esperou escorrer Todo aquele caldinho que fica Agora eu vou aquecer as pontas Usando o soprador Mas também pode ser feito Com secador de cabelo, tá? E o processo que eu fiz Foi do mesmo da cozinha ali, ó Igualzinho Aí depois quando eu refilar Toda essa parte Eu vou virar ele pra cima Ele vai ficar off-white Igual aquele lá Então bora lá fazer Essa transformação aí O quê? Vocês vão falar Ah, a prateleira vai mudar também Ah, é Pois é Esquecemos de falar Minha mãe tá falando Que essa prateleira vai mudar Então por isso que não colocou Duas prateleiras ali, ó Porque como o André Ainda vai cortar Mais pra colocar aqui Então a gente tem que ver Se vai sobrar Pra colocar mais uma lá Minha mãe quer duas lá Se não sobrar Eu vou ver se tem madeira Lá em casa pra trazer ainda Mas é isso Aí depois quando fizer Aqui também vai ficar bem legal Bem bonito Gente, me diz só Olha só Se com o rejunte claro Até esse friso aqui, ó Ele sobressaiu E olha só uma coisa Vê só se o friso Não tá combinando aqui Com a pia Tá tudo combinando, gente Olha o LED Vocês estão vendo um clarão Aqui no vídeo Mas o LED aqui Tá numa claridade perfeita Pra minha mãe mexer na cozinha Tá maravilhoso Tchau 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 E aí E aí E aí